A Leila mora na Bélgica desde 1996. Depois de muito trabalho por lá, conseguiu juntar 100 mil reais e depositou nessa agência bancária, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Ela conta que na época o gerente sugeriu que ela aplicasse o dinheiro num fundo imobiliário. Ele disse que se eu deixasse o meu dinheiro na minha conta, teria risco, tinha alguma coisa assim, que esse investimento ia me render muito mais. Falei, então por que não? Isso foi em 2014. A Leila acreditava que o dinheiro dela estava aplicado aqui e rendendo. Só há um ano e meio atrás, ela veio ao Brasil fazer alguns tratamentos médicos e dentários e precisou sacar o dinheiro. Foi então que descobriu que a conta dela estava zerada. Esse demonstrativo do banco mostra que foram aplicados 100 mil reais em janeiro de 2014, 90 dias depois, o dinheiro foi transferido para a conta de terceiros, em nome de pessoas que ela não sabe quem é. Não sei quem é, menor ideia. A esteticista diz que tentou falar com o gerente. Segundo ela, ele não tinha procuração dela e nem foi autorizado a movimentar o dinheiro. Nunca teve procuração, nada, nunca teve, aliás, ele nunca teve liberdade de tirar meu dinheiro de nada. Tinha liberdade, se tivesse um outro investimento bom na caixa, ele me comunicaria e eu autorizava a fazer o investimento na caixa. Mas isso nunca teve. Ela registrou uma queixa na polícia contra o gerente e procurou um advogado. Caracterizado o estelionato porque ele se apropriou de forma indevida, trazendo prejuízo à vítima de valores e usando uma trama golpista, estreitando laços para poder trazer esse benefício financeiro a ele e prejuízo a ela. O advogado diz que um ano e meio depois, o inquérito na polícia civil não anda. O inquérito policial já voltou a requerimento do Ministério Público para diligências, três vezes a delegacia. Então, agora nós aguardamos o cumprimento das últimas diligências, que tem um prazo de 60 dias ainda, para que seja concluso e o Ministério Público ofereça denúncia ao Poder Judiciário. O gerente está afastado das atividades. Segundo informações da própria agência em que ele trabalhava, nada oficial, porque nós não tivemos informação da própria caixa, ele se encontra afastado por motivo de doença e nada relacionado a esse caso. A Leila diz que confiou na instituição bancária e jamais cogita a possibilidade de não resgatar o dinheiro que investiu aqui. Por ser um banco federal, eu espero que eles tomam as providências rápidas e que me paguem, porque eu trabalhei para colocar no banco, no banco que eu confiei. Só isso que eu espero.